Olá pessoal, aqui é o Vinícius do Casal Partiu e eu estou aqui em Minsk, na Bielorrússia e a gente recebeu aqui agora há pouco um e-mail com uma série de perguntas e de vez em quando a gente recebe e-mails assim e até por conta disso a gente decidiu hoje começar uma série nova aqui no canal que é uma série de perguntas e respostas. E esse e-mail aqui em particular eu gostei muito porque ele é um e-mail que tem perguntas bastante específicas. Às vezes a gente recebe mensagens com perguntas que são muito amplas como por exemplo, como é que eu faço para ser nômade digital? A resposta é muito longa e depende muito de cada pessoa mas quando a pergunta é bem específica fica tranquilo de responder como é o caso desse e-mail aqui. Então ao invés de mandar uma resposta só para a pessoa que mandou essa mensagem eu achei que seria melhor fazer esse vídeo porque não só eu vou conseguir respondê-lo como também eu sei que tem outras pessoas que têm as mesmas dúvidas. Então assim, se você também tiver aí outras dúvidas a respeito dessa vida nômade e quiser mandar para a gente, manda para o nosso e-mail contato arroba casalpartiu.com.br e eu faço um outro vídeo desse aqui e explico tudo o que tiver lá. Então esse e-mail aqui, quem mandou foi o Paulo Afonso Leal da Silva Então Paulo, antes de mais nada, obrigado pelas perguntas. Ele fez aqui uma apresentação que eu não vou falar porque é algo mais pessoal e vou entrar direto aqui na pergunta que ele fez. Então a pergunta número 1 foi qual é o nosso orçamento mensal que a gente considera para poder fazer essa viagem. Desde que a gente saiu em 2010, a gente tenta ter um orçamento mensal geral de até R$6.000,00. O que significa isso? Que a gente, como casal, tenta gastar no ano, a cada mês, um máximo de R$6.000,00. O que significa exatamente isso? Significa que tem lugares em que a gente gasta menos do que isso. Tem lugares que, sei lá, de repente a gente vai gastar no total R$4.000,00. Tem lugares que talvez a gente vai gastar mais, porque é um lugar um pouco mais caro. Mas quando você olha o ano inteiro, o gasto total ao longo do ano que divide pelos 12 meses, a média que a gente tenta manter é sempre de até o máximo de R$6.000,00. Esse valor inclui absolutamente tudo da nossa vida. Inclui passagem, onde naturalmente a gente, por exemplo, fazendo um voo internacional por ano, a gente dilui o custo desse voo ao longo de vários meses. Isso envolve acomodação, comida, tudo que você imaginar tem que estar dentro desse valor. E a gente tem conseguido viver assim ao longo desse tempo sem maiores problemas. Claro, anos como o de 2015 foram anos mais difíceis porque o dólar disparou e depois ao longo de 2016 também por um tempo agora está voltando a ficar um pouco melhor. Então isso também vai variando ao longo do tempo. E ele perguntou, desse orçamento, qual é o valor que a gente destina normalmente para acomodação? Então no máximo a gente tenta pagar por acomodação até R$3.000,00. Acho que é a metade desse valor. E metade porque no fundo a acomodação é um negócio que costuma ser grande parte do custo que você vai ter de fato para viver dessa forma. Agora, vale dizer que a gente nos últimos tempos não tem alcançado esse valor. Por exemplo, a gente agora está aqui na Bielorrússia, aqui em Minsk, e está pagando R$400,00 no apartamento. Todos os custos envolvidos no apartamento por um mês. Na verdade a gente alugou dois meses, mas por mês o valor que a gente está pagando é de R$400,00. Isso hoje em dia está dando acho que em torno de R$1.300,00. Então assim, está menos da metade do orçamento que a gente tem alocado para isso. Bom, claro, o orçamento que você vai ter depende das opções que você vai fazer para a sua viagem. Não quer dizer que você precisa ter esse orçamento. Pode ser menos. A gente, por exemplo, tenta ficar sempre em apartamentos bons, em apartamentos legais e tal. E a gente paga talvez um pouco mais do que uma pessoa que de repente está disposta a ficar numa acomodação mais simples. Ou às vezes nem pegar um apartamento inteiro. Pegar um quarto, pegar um hostel. Então não quer dizer que tenha que ser esse valor. Isso é algo que você pode usar como um balizamento. Mas essa faixa de valor, ela é uma faixa que eu vejo que outros nômades também trabalham mais ou menos com isso. Mas de novo, como um valor máximo. A pergunta número 3 dele aqui, a segunda foi sobre a questão do valor mensal. E a pergunta número 3 foi sobre negociação no Airbnb. Quais são os procedimentos que a gente adota para fazer essa negociação? Com qual antecedência? Se a gente tenta negociar um percentual de desconto mais alto inicialmente e depois ver se chega a um valor que seja mais razoável para o dono. Ou se normalmente a gente já pede um valor de desconto não tão alto, mas que já seja razoável para o dono. Bom, com relação à negociação, há muito tempo, em 2013, quando a gente voltou para o Rio uma vez, e que estava tudo caríssimo e tudo mais, eu tinha acabado de voltar da Turquia, onde eu vi o pessoal negociando muito no Grande Bazar e aprendi muito sobre esse processo lá. Eu desenvolvi as minhas técnicas de negociação a partir dali. E o que eu vou fazer em termos de negociação, sinceramente, depende de cada caso. Mas, de um modo geral, eu tenho uma cartinha que eu mando para a pessoa com toda uma história, mais ou menos longa, onde eu justifico por que eu estou pedindo aquele desconto ali. E essa cartinha, o conteúdo dela realmente depende de cada caso. Porque o que eu sempre tento ter é algum tipo de alavancagem, ou seja, alguma razão que seja suficientemente forte para poder convencer aquela pessoa a me dar o desconto. Existem várias razões diferentes que eu uso, dependendo da circunstância. Qual que é o problema aqui? Realmente, são muitas técnicas. E não dá, eu não consigo responder isso rapidamente aqui. Eu tenho que dar todo um contexto e uma explicação de por que cada parágrafo está nessa cartinha e assim por diante. Então, assim, na prática, o que aconteceu em relação a isso? Eu sei que é uma coisa extremamente importante. Eu botei isso no livro. Então, isso é uma das coisas que está no livro. A carta inteira, cada detalhe, a explicação de cada parágrafo, todos os exemplos. Quando que eu uso esse tipo de alavanca? Quando que eu uso esse, outro e assim por diante. Então, assim, esse eu vou ter que esperar um pouco mais para responder. Daqui a, espero, a não muito tempo, mas o livro vai sair. E aí, quem quiser, pode pegar o livro, pode ler e ver essa parte especificamente. Tem algumas pessoas que já receberam uma versão inicial do livro. E elas já usaram isso, já me deram feedback. Elas também conseguiram desconto. Então, assim, eu sei que dá certo. Porque tem dado certo para mim há muito tempo. E hoje em dia tem dado certo também com as outras pessoas que já leram e já começaram a usar isso. Agora, sobre o desconto, normalmente eu tento conseguir, eu já peço um desconto bem alto na medida do possível. Então, já teve situações de conseguir desconto de 50% ou mais até. Mas eu diria que na maior parte do tempo esse desconto gira na faixa de uns 30%. O que já dá uma ajuda bastante boa. Vale dizer que parte do sucesso que eu consigo na negociação é por conta dos locais que eu escolho. Porque, assim, tem locais que, em primeiro lugar, eles não são tão turísticos assim. E tem locais em que, por estarem na época de inverno e, portanto, em baixa temporada, eu consigo também um desconto maior. Se eu for para um lugar mega badalado no auge do verão, eu provavelmente nunca vou conseguir desconto nenhum. Então, a escolha do lugar, por si só, também faz muita diferença. Não tem milagre aqui. O que tem é uma conjunção de fatores. É, poxa, escolher lugares onde tem um potencial de ter desconto porque a procura não é tão grande. A época do ano, de repente, também não é uma época de alta temporada. E os argumentos que eu uso são argumentos que levam em conta tudo isso para poder justificar um pedido de desconto. Não são só essas razões, mas tem outras também. Mas isso é uma coisa, por exemplo, que eu uso muito. Bom, a próxima pergunta é um pouco mais longa. Então, eu vou ler a pergunta inteira aqui. Vi em um vídeo que vocês estão viajando apenas com uma mala hoje, fora as mochilas de cada um. Estão considerando, então, sempre uma franquia de 15 kg nos voos low cost? Pergunto isso, pois sempre viajamos com duas bagagens que cabiam nas especificações dos voos low cost. Independente da estação do ano, cada bagagem com aproximadamente 8,5 kg. Porém, agora, como a ideia é ficar mais tempo, acabam viajando coisas que geralmente não iam com a gente. Como câmeras maiores, computadores, viajava apenas com o netbook e entre outras pequenas coisas. Pelo volume, ainda cabem nas mochilas para low cost. Mas o peso subiu consideravelmente para a casa dos 13 kg para cada um. Apenas duas vezes solicitaram que eu pesasse minha mala, dentre tantas decolagens em low cost. Mas vai que acontece. Então, o pensamento hoje é ter uma mochila para despachar pagando franquia de 15 kg e mais as mochilas pessoais. Bom, Paulo, o que acontece nesse caso aqui é o seguinte. É exatamente como você falou. A gente poderia tranquilamente viver só com essas duas mochilas. Só que por causa dos equipamentos, isso também pega um espaço na mochila e aí fica complicado de levar tudo só nas mochilas. E a gente tem essa malinha onde a gente carrega coisas que não são tão prioritárias. Como, por exemplo, sapato, alguma coisa assim, secador de cabelo. Coisas que, assim, beleza. Se elas não forem, não são tão críticos. Isso tem duas vantagens. A primeira é que, se essa mala, por exemplo, for extraviada, não vai nos causar um dano significativo. Porque, no fundo, a gente não precisa tanto assim dessas coisas. A segunda questão é que a gente faz com que seja uma mala naturalmente pequena. E é uma mala que, no máximo, ela conseguiria, talvez, colocar aí 13 kg, forçando muito a barra. Normalmente, ela vai ficar na faixa de uns 11, 12 kg. Eu acho que eu já consegui, talvez, forçando muito, chegar a 14 kg. E, de qualquer forma, cabe nessa franquia de 15 kg, o que é importante. Como você bem mencionou. Agora, com relação ao que você leva na cabine, o que a gente aprendeu é o seguinte. A mochila, ela não chama muita atenção. A menos que seja um mochilão. E, como eu já expliquei em outro vídeo, não é um mochilão que a gente carrega. É uma mochila normal, dessa que você leva um notebook, assim, no dia a dia. Como é uma mochila desse tamanho, ela já, naturalmente, não chama a atenção da galera. Então, nunca, 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 ninguém pediu para pesar a nossa mochila. Ninguém nem liga para ela, porque ela é, naturalmente, pequena. Agora, cara, o piso que a gente bota nessa mochila, às vezes, é muito grande. O que a gente percebeu é que o maior problema é esse. É o fato de ser ou não ser a mochila, para começo de conversa. Mala, frequentemente, eles pesam. Então, assim, a gente desistiu completamente de levar mala dentro da cabine. Mala, simplesmente, não rola na cabine, porque é muito fácil de pedirem para pesar. Agora, mochila, especialmente se não for mochilão, dá para levar na boa, mesmo que o peso seja muito alto. Então, a grande questão é essa. É nunca levar mala para dentro da cabine e evitar também o mochilão. Levar uma mochila que, sabe, tem um tamanho ali tranquilo e, mesmo que você coloque muita coisa lá dentro, não tem problema. Agora, de qualquer forma, se você acha que não dá para colocar tudo nessas duas mochilas, leva alguma outra coisa adicional. E aí, sim, pode ser mala, pode ser mochila, não importa. E que fique dentro dessa franquia dos 15 quilos. Se você puder nem levar essa outra, óbvio, melhor ainda, né? É, ninguém nunca pediu, assim, na vida para pesar nossas mochilas. Tá bom? Então, é isso, Paulo. Galera, se vocês tiverem outras dúvidas aí, seja relacionado a esses assuntos ou qualquer outro, beleza, assim, é só mandar. Eu faço um outro vídeo desse para explicar. E, desculpa por não entrar em tanto detalhe na questão da negociação, é porque, realmente, eu não consigo resumir um negócio que tem, assim, muitas e muitas páginas no livro num videozinho rápido como esse aqui. Porque, negociação, o buraco é mais embaixo. Tem que, realmente, ler aquilo lá, entender, e tem que olhar aquela cartinha lá, o detalhe no detalhe, porque cada parágrafo dela foi pensado e melhorado ao longo dos anos para conseguir o efeito que a gente queria. Tem gente que não aceita, né, o que a gente está propondo, mas, na real, a maioria aceita isso, faz uma diferença brutal no orçamento.